Pela minha vivência, preciso ter um ideal. Ele não é um emprego, ele é algo mais. Ter significado social e estar próximo da sociedade. Eu assumi então em 93, o primeiro encontro que eu fiz foi em Blumenau e esse encontro foi vital. Eu já estava maduro para as propostas que ia fazer. Então tivemos apoio da carreira para mudar o estatuto. Aprovamos o controle externo para o Judiciário e o Ministério Público. Aprovamos acabar com a prescrição retroativa que continua até hoje. Direção do inquérito, não passar pelo juiz, já ir do Ministério Público, do Polícia para o Ministério Público. Aperfeiçoamento do texto constitucional para a subordinação da Polícia Judiciária ao Ministério Público. Olha que questão delicada. Então nós enfrentamos os temas fundamentais que repercutem até hoje. Esse encontro antecedeu a revisão constitucional. Todas as brigas voltaram. A polícia voltou com fogo total. Outras instituições também para tirar o poder investigatório do Ministério Público, para eles terem exclusividade. A NPR criou um acompanhamento da revisão constitucional. Ficávamos diariamente vendo as emendas que entravam e fazia contraemendas, analisando e discutindo o porquê de não passar aquelas emendas. Eu fui várias vezes para a Casa dos Deputados para pegar a assinatura, seis e meia da manhã, sete horas da manhã. Congresso em ebulição. País em ebulição. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto